Olá, tudo bem com você? Se você clicou aqui porque você despertou o interesse de falar o que é esse flocão de milho com creme de leite, o que será isso? É muito gostoso e muito simples, que vocês sabem que eu gosto de dar receita simples, prática, né? Vamos facilitar o nosso dia a dia, tá? Meu nome é Wilza Leonel, eu vou dar essa receita, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora, tá? Se gostar, deixa o seu like e compartilha. Gostou da receita? Então vamos compartilhar o que é bom, né gente? Bora para a nossa receita? Vamos lá! Aqui tem uma xícara e meia de flocão de milho, tá? Vou colocar quatro colheres de sopa de açúcar, tá? Quatro colheres, tá? Uma, duas, três, quatro. Quatro colheres, tá? Uma pitadinha de sal, porque ele realça o sabor, tira aquele doce muito forte do açúcar, então vai bem sempre uma pitadinha de sal nas receitas doce, tá? E o creme de leite. Agora vamos mexer isso aqui, olha lá. Estão vendo? Mexer aqui, gente? Ó, mexendo aqui o nosso flocão de milho. Esse flocão, gente, é muito fácil de encontrar, tá? Não tem segredo. Não vai, é, às vezes vão falar, ó, Luisa, mas não vai ovos, não vai óleo. Não precisa de óleo, porque o creme de leite já tem bastante gordura. E também não vai ovos. E fica macio demais, gente. Muito macio, tá? Daí, ó, tá aqui, já tá pronto, eu já mexi, tá? Agora vamos colocar também uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Tá aqui. Aqui a nossa receita. Bem fácil mesmo e não dá pra deditar, que é tão simples, fácil, macio, fica muito macio. E muito gostoso, ó. Difícil? Tá pronto. Agora o que nós vamos fazer? Eu já untei com manteiga, tá? A nossa assadeira. Vou colocar aqui na assadeira. Aqui. Aí. E eu gosto muito de goiabada. Quem não quiser, não precisa colocar goiabada. É que eu amo goiabada, tá? Acho que a combinação dela com esse flocão de milho é perfeita. Tá? Então vou colocá-la aqui por cima, que eu quero que depois de assada ela apareça. Tá? Gente, meu marido vai odiar. E olha que hoje é aniversário dele. Ele odeia goiabada. Mas não faz mal, não. Eu comprei o bolo que ele gosta. Não sou ruim, não. Eu comprei. Mas que ele não gosta dessa goiabada... Vou ouvir. Vou ouvir. Depois eu conto pra vocês. Mas é tão fácil de tirar, né? Eu tiro pra ele. Todas as vezes ele reclama e eu tiro pra ele. Aqui. Tá pronto. Tá pronto, gente. Estão conseguindo visualizar? Agora eu vou colocar... O meu forno já tá pré-aquecido. Vai mais ou menos de 40 a 50 minutos. Depende do forno de cada um. Tá em 180 graus. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Olha que bonito que ficou. Vamos provar agora? Vou cortar aqui. Olha que macio. Fica muito macio, gente. Ó. Vou colocar aqui. Vamos provar. Pra ver se ficou bom. Né? Ai, gente. Vou pegar um pedaço da goiabada que eu gosto muito. Muito bom. Muito gostoso. Façam. Compartilhem. Deixem o seu like. Tá? Essa semana duas pessoas me mandaram foto do que elas fizeram. Fiquei muito feliz. Depois eu vou postar pra vocês as fotos. Eu tô guardando tudo. Quando vocês tiverem que mandar, coloca lá no meu Instagram. Coloca as fotos do prato que vocês fizeram. Tá? Coloca a hashtag Cozinha da Wilsa. Que assim eu consigo visualizar todas. Tá? Ficou. A Vânia mandou receita essa semana. E a Débora. Depois eu quero compartilhar com vocês. Ficou muito bonito. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.